De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados, meio-dia e quarenta e seis. A informação não para aqui não, ó. Ainda falando sobre trânsito, né? A gente volta a falar sobre trânsito. Mas agora uma boa notícia, saiu o resultado de qual é a empresa vencedora da licitação, da duplicação da 381. A gente vai saber aqui outros detalhes com o Marcos Lessa. A parte que me interessa é só quando é que vai começar a construção. A parte do pedágio, se você puder deixar de falar, eu te agradeço. Estou brincando, Marcos. Fala tudo para a gente aí. Pois é, Nico. A gente aguardava, né? Essa licitação, a empresa responsável pelas obras de melhorias na BR-381, principalmente no trecho norte, né? Que é o nosso trecho aqui, que compreende Belo Horizonte, governador Valadares. Saiu, então, a empresa vencedora dessa licitação, que é a 4-1 Investimentos. Empresa que vai fazer as obras de melhorias na rodovia, a temida rodovia 381, conhecida como rodovia da morte, nesse trecho entre BH e também Valadares. E responsável, né? Pela duplicação nesse trecho, que é palco de constantes acidentes. A expectativa, Nico, é de investimentos das obras de 10 bilhões de reais num período de 30 anos. Foi a quarta tentativa, né? Conforme a gente informou aqui no Balanço Geral, nos nossos noticiários, a quarta tentativa de licitação para essa empresa que vai ser a responsável por essas obras. Em leilão, no fim do ano passado, o governo federal alterou o projeto e reduziu o trecho previsto para ser duplicado pela empresa responsável. Por isso, houve atrativos nesse novo contrato que o governo fez e aí apareceram duas empresas. Portanto, venceu ontem à tarde, na Bolsa de Valores de São Paulo, a 4-1 Investimentos, que vai ser responsável pelas obras de duplicação. O trecho, como eu disse, é entre BH e também Valadares. E agora a gente espera o quanto antes que as obras se iniciem. A gente conversou aqui no Vale do Aço, até nessa semana, com o Luciano Araújo, que ele é o coordenador geral do movimento Nova 381. É um movimento que está sempre acompanhando as obras de melhorias na rodovia. E ele disse que está com muita expectativa que essas obras se iniciem o quanto antes. E não deixa a gente esperando aí essas obras acontecerem, que eram obras há muito tempo sendo esperadas pela população, pelos motoristas que transitam diariamente por essa rodovia, Nico. Eu volto com você. É, Marcos, disse que vai começar daqui a 6, 7 anos. Fica pronto em 6, 7 anos, até 8 anos. Mas o início das obras é estimado em torno de 2 anos, 24 meses. Mas o pedágio já pode ser cobrado a partir do primeiro ano. Não é brinqueza, não. Que Deus nos guarde, né? Henrique, que tem 3 anos. Aliás, o Bernardo tem 1 ano e o Henrique tem 3 anos. Eles vão ver isso aí, né? É, certamente. Obrigado, viu, Marcos? Aliás, eu tenho uma reportagem para mostrar aqui, gravada por você, garoto. Fique de olho aí. Vem comigo aqui.